quinzão como eu posso definir o meu perfil no mercado financeiro qual é o meu perfil seja você muito bem-vindo aqui o nosso canal desde já agradeço a sua companhia parabéns por estar buscando conhecimento e faço sempre esse convite especial a vocês se inscrevam no canal ativem o sininho de notificações para que vocês possam ser avisados sempre que nós postarmos vídeos novos mas mais do que tudo isso turma deixem seus comentários aí para que a gente possa sempre estar ali coletando informações de quais são os vídeos que nós devemos estar gravando para vocês então mande a sua sugestão quinzão fala sobre isso quinzão fala sobre aquilo e a gente vai estar gravando mais vídeos aqui para vocês no canal tá certo bom o primeiro passo que a gente tem que dar aqui é entender né qual é o tempo que você pretende ficar posicionado em um determinado investimento em um determinado ativo em uma determinada estratégia vamos dizer assim e aí quando a gente consegue entender qual é o tempo que você deseja ficar posicionado fica mais fácil dar um direcionamento para você mas independente disso eu preciso destacar aqui que nós temos algumas referências né e que são as principais para especialmente quem é pessoa física e vem para o mercado financeiro com objetivo mais de investimento quem vem com objetivo de investimento nós temos basicamente o perfil de position o que que é o position é o investidor que faz uma análise mais aprofundada de uma determinada empresa pelo ângulo fundamentalista e ele acredita que com base nos dados que ele estudou daquela empresa que ela é uma empresa promissora para os próximos anos então ele compra as ações dessa empresa se torna sócio né dessa empresa pensando realmente no longo prazo então ele não se preocupa com as flutuações sejam elas positivas ou negativas de curto prazo ele está muito mais interessado em tentar dobrar triplicar talvez o capital dele em uma janela de um dois três quatro anos por exemplo tá então vejam que é uma jornada mais longa e que é uma jornada onde embasa toda a tomada de decisão com base em dados né mais voltados do lado fundamentalista da empresa então é feito uma análise fundamentalista os balanços as projeções né o como esse setor ele pode se beneficiar da situação econômica nos próximos meses ou anos essa é a grande sacada desse perfil operacional tá certo a análise gráfica pode ajudar sim pode ajudar e aí eu vou mostrar aqui pra vocês alguns exemplos eu vou colocar magalu magazine luiza eu vou colocar num gráfico mensal então imagine né o perfil do investidor que em algum momento deste gráfico ele decidiu comprar esse ativo pensando em um dois três quatro anos porque ele acredita nos fundamentos da empresa ele teve uma excelente rentabilidade né então esse é o perfil do position tá certo como a gente pode ver nesse gráfico valeu muito a pena ele ter ficado comprado durante muito tempo então cuidado que a gente tem que ter aqui é com a escolha dos ativos que a gente vai ficar tanto tempo posicionado depois nós temos as operações que são mais curtas que não precisa você ficar tanto tempo posicionado assim porque agora o seu perfil tá mais voltado pra tentar buscar uma variação de 5 10 15 20 por cento em um determinado ativo esse perfil é conhecido como swing trade swing trade é o operador que entra passa mais de um dia mais de uma semana talvez até mesmo mais de um mês posicionado no ativo visando variações como essas por exemplo 5 10 15 20 30 por cento e isso acontece uma janela muitas vezes curta de tempo eu vou usar o próprio gráfico da da magazine luiza então isso aqui é um gráfico agora semanal vejam por exemplo no mês de janeiro né nas primeiras semanas de janeiro o ativo estava caindo quando o ativo voltou a subir em poucas semanas ou em um mês né o operador que conseguiu se posicionar nessa faixa de preços ele pode fazer um swing muito interessante percentualmente falando a gente pode descer para o gráfico diário e usar referências de movimentos mais próximos aqui ó para que vocês possam assimilar imagine um investidor tá que tem esse perfil o operador que é swing trader né ele tá usando uma estratégia de só comprar quando toca na linha roxa vejam cada vez que tocou na média roxa que ele teve aqui em 11 dias 15 por cento de variação depois no próximo toque próximo da média roxa em 15 16 dias 25 por cento de variação aqui mais um toque perto da média roxa 9 por cento de variação em 10 dias e assim sucessivamente então esse já é um perfil mais de curto prazo entendem o o investidor né o position ele vai ficar anos posicionado com a empresa né com o ativo ele vai montar uma carteira ele vai diversificar o operador de swing trade ele tá atrás desses movimentos o que vai acontecer em 1 2 3 4 5 10 15 dias às vezes até um pouquinho mais que isso tá certo a partir daqui a gente entra agora no âmbito das operações de curtíssimo prazo que são chamadas de day trade essas operações são iniciadas e encerradas durante o mesmo dia agora eu vou usar um outro ativo aqui eu vou colocar o dólar futuro tá certo então vou colocar o dólar futuro para que você possa assimilar esse operador ele tá interessado no que vai acontecer nos próximos 5, 10, 15, 20, 30 minutos e numa variação bem curta pode ser que ele passe o dia inteiro numa única operação de repente ele começou o trade na parte da manhã e só encerra esse day trade lá no fechamento mas a regra é uma operação de day trade ela inicia e encerra durante o mesmo dia vejam agora que aqui eu estou num tempo gráfico menor eu diminuir a periodicidade para um gráfico de 15 minutos então cada candle verde que é um candle positivo tem 15 minutos de duração cada candle vermelho que é um candle negativo tem 15 minutos de duração a cada 15 minutos fecha um abre outro seja subindo ou seja caindo ok vejam então como esse operador ele tem muito mais trabalho teoricamente ou seja em outras palavras mais risco né porque tem vários movimentos de zigzags você tem ruído muito mais ruído do que quem está lá fazendo a operação num prazo mais longo que é o position ou quem está lá fazendo a operação de swing trade que são operações que duram dias aqui a tomada de decisão é para minutos para talvez horas né lá no swing é para dias semanas talvez meses lá no position é para anos né então a escala de tempo faz com que você aqui tenha que ter entradas mais refinadas uma proteção ou seja uma gestão de risco mais refinada para que você não fique tomando toda hora prejuízo toda hora o stop né e via de regra também que você se adapte a realidade do que o mercado pode te oferecer aqui afinal agora as ondas aqui são mais curtas né lá no swing você entra para buscar 5, 10, 15, 20% essa é uma variação que acontece durante um único dia não muito esporadicamente você tem variações expressivas de 2, 3, 4% a não ser quando você tem uma notícia muito bombástica em um ativo específico ou algo que vem impactar o mercado mas aí nós estamos lidando com a exceção à regra tá então olha como eu agora exemplifiquei os principais perfis para você tá e nesse momento você pode falar Kim, eu não tenho tempo para estar acompanhando um gráfico tão rápido como esse então o day trade para mim que não tenho condições de ficar na frente do computador durante o todo dia não é o mais indicado, certo? certo, é isso aí porque para fazer day trade você precisa estar ali concentrado a oportunidade vai aparecer e é naquele ponto se você não entrar naquele ponto talvez 5 minutos depois já não faça mais sentido entrar porque a operação já evoluiu o financeiro que ela poderia estar te oferecendo agora por sua vez passa a se transformar teoricamente até num risco porque se você compra mais caro e depois o preço corrige você perdeu o time da entrada agora se você me falar Kim, eu entendo o meu perfil cara, eu acho que é exatamente isso que eu quero eu quero fazer operações mais curtas e tenho disponibilidade de tempo para estar ali acompanhando o pregão para estar concentrado no gráfico legal, então o day trade pode ser indicado para você Kim, no swing trade cara, eu preciso estar ali concentrado o tempo todo no gráfico? não você pode fazer os seus estudos à noite você pode fazer os seus estudos de final de semana e aí via de regra a partir dali você pré-estabelece as estratégias que você vai colocar em prática em cada ativo no decorrer da semana você apenas mapeia esses ativos e posiciona as suas ordens e não necessariamente você precisa estar lá full time na frente do computador óbvio que acompanhar o mínimo possível é importante mas a necessidade de estar ali na frente do computador não acontece porém, aqui vem agora um detalhe importante quem faz day trade precisa de disponibilidade de menos capital ou seja, com pouco capital você consegue começar quem vai fazer swing trade vai precisar de mais capital porque você vai comprar e vai segurar essa compra o day trade você inicia e encerra então não tem a necessidade de você se disponibilizar ali de um capital mais expressivo já no swing com certeza isso acontece e também no position com certeza isso acontece tá certo? assim fica mais fácil agora você entendendo o mecanismo de cada uma dessas modalidades pensar em qual é o seu perfil independente de qual você vai escolher entenda sempre que fazer o day trade tem os seus riscos fazer o swing trade também tem os seus riscos fazer as operações de longo prazo também tem os seus riscos é legal aqui eu até mostrar o gráfico do Ibovespa do que aconteceu no momento onde a pandemia começou aqui no gráfico tá certo? então eu vou colocar no gráfico semanal e aí a gente vai ver essa reação no momento onde a pandemia começou né? esse é o ponto tá certo? então imagine você com uma estratégia de um prazo mais longo às vezes você vai estar comprado você vai estar tendo um lucro de 5 de 10 de 15 de 20 de 30% e a sua visão é de que aquela é uma boa empresa e que faz sentido você continuar com ela para o longo prazo só que vem uma situação hipotética como essa então esse é um risco que nessa modalidade o perfil que está aqui nessa modalidade ele precisa entender que ele existe e ele está presente isso é cíclico né? de tempos em tempos a gente tem uma grande crise não dá para saber na maior parte das vezes o quão grande vai ser né? qual é a magnitude do movimento mas quando uma crise chega você tem movimentos como esses aqui onde você está ganhando e aí um mês depois você vê o seu capital negativo em 30 40% acontece na maior parte do tempo? não mas é importante você estar ciente aqui tá certo? então cada modalidade tem as suas particularidades eu também entendo que se você optar por fazer apenas o day trade você deve à medida que você vá capitalizando ganhando dinheiro etc olhar mais para as operações de um prazo mais longo para que você possa rentabilizar ainda mais o seu capital ganha no day trade investe em boas ações para longo prazo essa pode ser uma dica muito bacana para quem quer rentabilizar ainda mais o seu capital perfeito? espero que você tenha gostado do vídeo um vídeo bem esclarecedor com relação ao que cada perfil busca e também falando para vocês um pouco dessa dinâmica como os preços se movimentam os riscos que a gente tem de mercado isso acaba sendo interpretado muitas vezes de forma errônea pelos iniciantes então espero que você tenha gostado deixa o joinha se inscreve aí no canal um forte abraço e até o próximo vídeo